E aí galera do canal, tudo tranquilo? Pessoal, tamo aqui de novo com o 7 days to die. A gente tava aqui ó, pra fazer uma missão, a gente tem que, a missão do comerciante, a gente tem que pegar um objeto, uma caixa ali em cima, e entregar pra ele, certo? Então, vou tentar fazer essa missãozinha aqui, tomara que dê certo, eu tô com muita pouca bala disso aqui, hein? Vai dar ruim, vai dar muito ruim isso aqui pra mim, mas vamos ver o que é que dá. A pistola que eu tô com mais munição não é muito boa pra essas missões, porque ela falha muito, Deveria ter trago uma outra arma que eu ganhei, só que eu esqueci, vou colocar ela no inventário aqui. Ah, droga cara, o caminho ficou longe. Vamos lá, ver o que é que dá. Se der algumas quedas de frame aí, cês me desculpem. Ó. Eu tô jogando o jogo, qualidade alta, cara, por isso que... Por isso que pode ser que... Pode ser que seja por isso que esteja, né? Dando aí um pouco de queda de frame, mas... Possa. Cara, se for necessário... Acho que eu não vou nem explorar esses... Esses lugares aí. Se for necessário... Se for necessário... Se for necessário, eu coloco esse vídeo duas vezes. Eu não quero deixar esses vídeos... Até que foram... Foram legais. Eu... Galerinha aí assistiu. Mas eu acho que... Que pecou mesmo foi... O tamanho dos vídeos. Pelo que eu tô achando do YouTube, cara... É... O pessoal não tá mais com aquele ânimo de antigamente... De ficar assistindo vídeos assim... Tão longos. E eu... Acredito que o que eu esteja conhecendo isso é... É... São esses shorts... Esses... Stories... Essas coisas aí que... Tudo muito curto. Acho que hoje o pessoal perdeu... Pouca paciência de... Ficar muito tempo... De ficar muito tempo é... Na frente do... Do celular... Ou do... Computador... Entendeu? Bom, isso é o que eu acho, né? Por isso que eu tento parar... Normalmente... Eu... Saio conferindo tudo aqui, velho... Aí, ó... Isso aqui é diagrama, né? Pra gente... Poder... Conseguir fabricar as coisas... No caso desse daqui... Eu acho que eu já tenho... Mas eu leio todos de qualquer forma... Vêi... Vou lá não, velho... Poderia abrir essa porta ali, mas... Vamos... Ou não... Vamos embora... Apesar que eu acho que ele dá pro TR mesmo... Então, não tem problema não... Já passei lá... Nossa... É lagar, hein... Tres... S... O que é isso? E aqui a gente toma uns remédios ali, sabe? Pra curar todos aqueles sintomas que a gente tá tendo. Ó, a vitamina ali vai curar ali o cansaço, né? O segredo não é tomar esses danos que eu tomei aqui, sabe? É difícil, não é fácil não. Aqui ó, eu acho que o pacote que eu to querendo tá nesse andar. I've got a bad feeling about this. Uh, pegou os três. Assim, velho, mentira. Aqui ó. A minha missão é isso aqui, pegar esse negócio aqui. Peguei, agora eu tenho que limpar as áreas. Fazer isso aqui que mora o perigo e aqui que é a pior parte. Eu só posso sair quando eu meio que verificar tudo. Entendeu? Tudo que eu digo assim, é... Nos andares. Então... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pela escada. Essa queda de frame aqui tá foda. Mas vamos tentar. Aqui ó. Ah, detalhe que eu esqueci de falar. Olha aí, já passou de dez horas. Quando dá dez horas, os zumbis eles ficam todos mais fortes. Eles ficam todos mais fortes e correndo mais rápido. Como se... Como se eles estivessem em Lua de Sang. Mas não está. Então, todo dia, a partir das dez horas, eles ficam desse jeito. Tô precisando de... Tô precisando de madeira pra... Vou ter que subir aqui usando uma tática. Passo aqui formas de quadro. Fazer quatro aqui, tá bom? Aí eu construo os blocos, tá vendo? Aí eu posso tirar aqui também. No caso das formas de madeira, né? Se fosse outra... Se fosse outro quadrado, eu não conseguiria tirar ele daqui não. Se fosse outra... Masa... Nós não somos alivados. e aí ó eles dão esses podes ali né que a mochila deles e droga um item está vendo sair algumas vezes não são todos que troca não aqui ó legal essas caixas aí também isso aqui é esteróide eu gosto de usar porque melhora na recuperação de da a vida a vida não dá a recuperação da quer dizer ele corre não é mais rápido eu acho algum benefício opa sacanagem né my senses have picked up something Esse seria o cara que eu vou agora A doido A gente, a gente com gasolina essa rotosserra e a broca, nossa do céu. Eu fico bobo, cara, é que a inteligência artificial tecesse, os zumbis são ótimos. A inteligência artificial é muito boa, cara. Tipo assim, olha lá, tá na beirada ali, ó. Ele não cai, agora ele cai, só porque eu falo. Mas, eu falo assim, por eles. Entendeu? Acabou, né? Master, nós não estamos só. Aí, ó. Tô com sede, eu vou lá e bebo água. Ficou fervida. Tomar esse chá vermelho aqui. Ficou fervendo. Cara, deu ruim Aqui não tem mais nada, ali em cima Não ta acusando que tem bicho nem mais pra matar Então vou fazer o seguinte Incoming enemies, prepare for conflict Nossa Nossa cara Pera ai Deu muito ruim aqui agora Tem que ir por aqui mesmo é Tem que ir por aqui mesmo é Tem que ir por aqui mesmo é Tá, agora eu pego essa forma de quadro aqui, mudo, aí isso tudo aí é o que dá pra gente fazer. Eu vou pegar essa aqui ó, aí vou ter que jogar aqui ó, pra poder subir, deixar ela aí. Ahn, tá, agora eu tenho que ir, deve ter que ser madeira né véi. Master, nós estamos só. Achei uma caixa aqui, sem nada a ver. Vambora, deixa eu ver o que eu faço aqui cara, eu preciso pegar isso. Sabe, aí eu pego isso, beleza, ó. Ó, põe uma aqui, uma aqui, aqui. Aí, essa de baixo eu vou ter que pegar. Nossa, caramba. Tem que quebrar isso aqui. Isso aqui eu tô fazendo muito arriscado. Então, não. Tá, não sei. Eu sei agora. Ah, não sei agora. Eu sei agora. O que é que tem isso aqui? O que é isso? O que é isso? Por esse lugar aqui não, velho. Será que não tem outro caminho mesmo? Ah, tem aqui, peraí. Nossa, que burrice, cara. Isso é bom. Sim, foi. Oh... Oh... Isso é bom. Isso é bom. Daqui a pouco eu vou ali em baixo. Nossa, como assim? Asta de joelho. Nossa, ta de brincadeira. Eu vou perder. Aqui eu vou perder. Sem dúvida. Cadê meu drone? Vem aqui drone. Cadê drone? Vem. Nossa, eu vou perder. Que feio, cara. Meu deus, estou precisando do gesso. O gesso está dentro do drone. Nossa, se eu conseguir passar isso aqui eu vou ser ninja demais. Porque... O jeito que está aqui não vai dar não, velho. Filho. Onde você está, cara? Nossa, meu drone foi embora mesmo, velho. Só porque eu elogiei ele, falei que... Ele ajudava muito. Nossa, cara. Agora eu vou ter que ser o extremo ninja passar isso aqui. Eu vou ter que ser... Minha metralhadora está quebrada. Teria que consertar ela. Aqui, ó. Eu vou ter que ir com muita cautela aqui, velho. Se eu quiser passar eu vou ter que ir com muita cautela. 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 E, ó. Eu vou te recuperar direito aqui e solta. E, ó. Me dá um gesso... any pouco. Ali, ó, eee. Ai, ou seja. Vocês perceberam ali que minha perna estava quebrada. Nossa! Olha só o tamanho de avalia ali, cara, peraí, minha perna tava quebrada, então, um gesso, aí diminuiu o tempo de recuperação, nossa, cara, isso aqui vai dar muito, peraí, deixa eu ver se eu consigo guardar alguma coisa aqui, que eu vou guardar, guardar umas balas, nem uso esse tanto de bala de pistola, então, esse bicho aqui ataca a gente também, aí ó, Aí dá pra a gente pegar a carne dele aqui, ó, Olha lá, é carne, couro, Olha lá que legal, É cara, só que tem um problema, Nossa, meu Deus do céu, Ali ó, deu 4 horas da manhã, Deu 4 horas da manhã, eles voltam ao normal, Mas, ó, alguns deles, né? Subi de nível, ó, ó, tô no nível 62 agora, com isso, Com isso, eu ganho um ponto de vitalidade, um ponto de... Ai, ai, o que que eu faço, cara? Saúde também. Ah, deixa isso aí, vai, não tem problema, não. Preciso sair daqui, cara. E aí, galera do canal, tudo tranquilo? Pessoal, tô aqui no finalzinho do vídeo, né, porque eu vou separar essa missão em duas vezes, então, vim aqui no finalzinho pra agradecer a todo mundo que assistiu, e vamos continuar essa missão no próximo vídeo, vocês vão ver o que que vai dar. Já adianta que não deu nada bom, nada, nada, nada bom, eu já tinha morrido uma vez nessa missão, e na outra, vocês vão ver o que que aconteceu, não percam o próximo vídeo, pessoal, tranquilo, obrigado a todo mundo aí que assistiu até aqui, tá gostando dos vídeos, você vem, deixa o dói, valeu pessoal, um abraço, e fui!